Olá seja bem-vindo mais uma vez ao canal r7 android meu nome é wilson carlos e hoje nós vamos apresentar uma vídeo aula de como você pode colocar um papel de parede em seu smart sem sofrer recortes no caso estou com papel de parede aqui já no meu smart mas a gente pode ver que pra gente poder ver ele completamente a gente tem que ir mudando de telas né no smart tá vendo ele vai ele está assim como vamos dizer o formato widescreen né que são algumas lá pra você ver com várias telas para poder aparecer ele completamente a gente poderia como a gente faz para a gente colocar ele é aparecer escrito android na tela inteira sem ter que ficar movimentando as telas a gente vem aqui em papel de parede vem clique em menu papel de parede depois a gente clica em galeria a gente procura na galeria que ele está na última pasta galeria a gente olha a gente tem opção em verde que sofre recortes são três telas para ele aparecer em completo em uma tela apenas ele sofre recorte tá vendo tá vendo não consegue colocar o nome inteiro android numa tela só é o and 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 andri que vamos salvar para gente ver como vai ficar salvando a imagem definindo como papel de parede ela fica uma tela fixa só que ele fica sofre recortes como que a gente pode colocar essa tela esse papel de parede inteiro fixo numa tela só bom vamos mostrar isso na videoaula agora tá então para isso a gente vai precisar de um aplicativo chamado wp é clock é um papel de parede animado que pode ser baixado diretamente em nosso site r7 android.com no link da descrição deste vídeo se você está vendo pelo youtube você tem um link clique nele que você vai para o top que nosso site onde tem um aplicativo para ser baixado gratuitamente tá bom se você está vendo pelo site já este vídeo então no caso você já está no tópico é só baixar o link o download logo abaixo do vídeo tá o aplicativo wp clock vamos mostrar como fazer então clicamos aí em menu papel de parede papéis de parede animados é a última opção lá wp clock tá vendo no caso aqui é a última opção porque é o nome né w começa com w no seu se tiver alguma outra opção procura aí no seu dos seus papéis de parede wp clock o nome dele vamos clicar nele vamos depois vamos a opção está aparecendo na minha tela ele já fiz um teste né então vamos aqui em configurações configurações a gente vai clicar depois em black cloud tá de novo vamos clicar em black cloud vamos clicar agora em shows from gallery e vamos selecionar o papel de parede escolher em nossa galeria vamos lá na galeria eu sei que a última pasta ele está aqui android selecionei ele tá bom já escolhi ele prestem atenção por favor para que nessa tela ao qual nós estamos em street black cloud uma duas três quatro a quarta opção de cima para baixo a terceira de baixo para cima cima ela esteja selecionada tá clicada marcada ticada sei lá é essa opção em verde tá bom deu para entender né então beleza eles tem ela tem que estar selecionada tá bom para que o papel de parede caiba certinho na tela todo eles não vai aparecer vai sofrer recortes também tá então tá aí essa é uma a opção opção por enquanto vamos mandar voltar na tela anterior na opção fonte a segunda de baixo para cima e ó debaixo de settings vamos clicar nela depois vamos clicar na primeira opção fonte opacite opacidade da fonte e vamos escolher a opção zero é isso aí agora a gente manda voltar voltar novamente na tela de de visualização está aí ó está aparecendo o android tá bom está aparecendo android é só definir papel de parede tá lá definido como papel de parede tá vendo é ó está aí no nosso smart definido como um papel de parede a tela seu a imagem sem sofrer recortes bem interessante lembrando que isso é no caso era para ter um relógio aqui em cima mas por nós termos escolhido a opacidade zero não aparece nada somente a imagem de papel de parede tá não aparece nada também legal essa formato para você colocar uma imagem quando você quer colocar e não e não quer que ela sofra recortes tá bom não quer que a um papel de parede sofra recortes bem interessante esse essa maneira de fazer é a colocação do papel de parede bom espero que vocês tenham gostado dessa pequeno vídeo aula ela foi gravada diretamente pelo um para tela do meu smart usando um programa que no caso não devo deixar o link também na descrição no post desse essa vídeo aula tá bom lá no nosso site r7 android então por favor se gostou compartilhe esse vídeo clique em gostei de um joinha por favor compartilhar se inscreva em nosso canal tá bom se inscreva em nosso canal é ajudando a nossa na divulgação os anúncios também que aparece aí no vídeo por favor clique nos anúncios que você vai estar nos ajudando e muito tá bom vejo nossos outros vídeos também são vídeos aulas bem interessante que te ajuda a entender mais sobre o mundo Android tá bom até o próximo vídeo obrigado por por ter assistido mais esse e pela sua companhia um abraço e fui